Eu já vou te responder de cara que sim, você pode cruzar um galo da raça isabral com uma galinha da mesma raça. No entanto, é fundamental entender que a isabral não é uma raça pura, mas sim um híbrido comercial. E aí pessoal, aqui é a Cida, eu sou zootecnista e também criadora de galinhas. E aqui, já vou te pedindo para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Toda semana, tem vídeos novos com super dicas para criadores aqui no canal. Primeiro, vamos entender o que é uma raça pura. Podemos chamar de raça de galinhas, um grupo em que todas apresentam características semelhantes e que se reproduzirão de geração em geração. Isso significa que todas as aves terão o mesmo tipo de crista, o mesmo formato do corpo, o mesmo número de dedos e o mesmo tipo de barbela. Para se ter certeza de que as aves são de raça pura, é preciso que hajam registros precisos ao longo de pelo menos cinco gerações. Essa prática já faz parte do dia a dia de quem cria raças puras de animais de grande porte. Uma raça específica terá o que é conhecido como padrão da raça. E é aqui que um grupo de criadores se sentam e escrevem um padrão formal ao qual todos os animais daquela raça deveriam obedecer. Temos como exemplo recente aqui no Brasil as reuniões para a formação e padronização da raça GSB. Então, o que acontece quando cruzamos um galo e uma galinha da raça Isabral? A Isabral é um híbrido criado por empresas de genética avícola para maximizar a produção de ovos. Ela é um resultado de cruzamento de duas raças puras específicas. O galo Rhode Island Red e a galinha Rhode Island White. A combinação genética dessas duas raças gera alta produtividade e as características que conhecemos na Isabral. E se você está pensando em cruzar um galo Rhode Island Red com uma galinha Rhode Island White Para gerar as suas próprias pintainhas, não perca tempo. Você vai estar perdendo tempo e dinheiro. O laboratório que desenvolveu a raça só apresenta o nome das duas raças que foram usadas no primeiro cruzamento. Mas por quantas vezes elas foram cruzadas e como foram feitos esses cruzamentos? Isso, eles não vão dar de mão beijada o que levaram anos para desenvolver. É o mesmo que acontece com a fórmula da Coca-Cola. E eu te pergunto, alguém conseguiu descobrir a fórmula da Coca-Cola? Que eu saiba, até hoje não. Quando você cruza um galho e uma galinha Isabral, os pintinhos resultantes não terão a mesma genética de alta performance dos pais. Eles não serão Isabral no sentido comercial. E as características como a alta taxa de postura e a resistência podem não se manter. Em resumo, os pintinhos terão genes misturados. Como a Isabral é um híbrido, a genética dos filhotes será uma combinação aleatória dos genes de seus avós, Rhode Island Red e Rhode Island White. O que pode resultar em aves com características muito variadas. Por exemplo, elas não manterão a alta produtividade. É provável que as filhas desse cruzamento não produzam a mesma quantidade de ovos que suas mães. Pois a genética que garantia essa alta performance se perde na segunda geração. As cores das penas dos pintinhos podem ser imprevisíveis, não seguindo o padrão da Isabral. Se você está criando galinhas para a produção de ovos em escala comercial, a melhor opção é sempre adquirir pintinhos nascidos de ovos de matrizes de alta qualidade genética, que são controladas por empresas especializadas. E aqui um bom exemplo é comprar pintainhas da Globo Aves. Porém, se o seu objetivo é ter uma criação de fundo de quintal e não se importa com a queda na produção de ovos, o cruzamento é possível sim, pois as aves híbridas continuam sendo férteis e você poderá ver resultados interessantes e variados. Mas lembre-se sempre, não vale para a criação comercial. Você provavelmente vai ter prejuízo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigada por assistir! E aí E aí E aí E aí E aí